Quem é o Flamengo ou o Fluminense para pedir para o Vasco jogar no Engião? Você conhece esses dois clubes como alguma coisa para mandar no Vasco? O Zé, o Vasco joga onde ele quiser. E o Vasco joga no Maracanã porque o Maracanã é do povo. O Maracanã é do povo carioca. E o Flamengo e o Fluminense, Zé, eles são meros permissionários que estão temporariamente com a administração do estádio. E, Zé, entre as cláusulas desse contrato, existem algumas muito importantes, como, por exemplo, a cláusula que diz que o tratamento deve ser igual a todos os clubes. Até porque, olha só, e já está virando uma palhaçada, porque, meu amigo, o Flamengo e o Fluminense, quando assinaram, eles tinham ciência das cláusulas. O Maracanã foi colocado lá, quando teve a primeira licitação, à disposição para qualquer empresa, para que qualquer empresa participasse. sendo ela ou não ligada ao futebol. E aí coube ao Flamengo e ao Fluminense desejarem participar da licitação e administrar o estádio. Agora, não é porque eles disputam, tem futebol entre as modalidades do seu clube, que eles vão ter regali e privilégio para jogar no Maracanã. Não, não. Tem que separar as coisas. Eles têm que administrar o estádio. Agora, não é porque eles são meros permissionários administradores que eles podem jogar no estádio mais do que o Vasco. Ah, não, porque o gramado, meu amigo, se vira. Se vira. Contrato uma empresa melhor, vocês estão lá para isso. A obrigação é de vocês. A obrigação é de vocês. E olha, se o Vasco quiser jogar lá, se só poder ter 40 jogos no ano com esse gramado, já que vocês falam que o gramado é prejudicado, vai jogar 10 vezes Flamengo, 10 vezes Fluminense, 10 vezes Vasco e 10 vezes Botafogo. Ao restante que você precisa jogar, vai jogar no aterro. Quem mandou ser sem teto? Quem mandou até hoje, Zé Fernando? 100 anos depois que o Vasco construiu um estádio e construiu um estádio que virou símbolo da vitória contra o preconceito. Sim, porque eles foram racistas, racistas no início do século passado. Eles não deixaram com que o Vasco jogasse o Campeonato Carioca com negros e operários sobre a alegação depois de que o Vasco não teria um estádio. Aí o Vasco foi lá, Zé Fernando? Há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Os torcedores do Vasco se reuniram e construíram São Januário. 100 anos depois, Zé Fernando. Continuam sem teto, sem casa. Então, meu amigo, olha só. Acorda. Ô, Landim, acorda pra vida. Ô, seu Mário Bittencourt, acorda. Meu amigo, vocês são meros permissionários, síndicos do Maracanã. O Vasco tem o direito de jogar lá e vai jogar. E se, amigo, se demora, ele vai ter que dividir igualzinho pra cada um e vocês vão jogar os jogos de vocês no aterro, porque vocês não têm casa. A verdade é essa, Zé Fernando. Muito bem lembrado, homem peruca. A gente já pode até encerrar esse assunto com relação ao Maracanã, né? Não, já tem que falar mais, Zé Fernando. Não vai encerrar, não, porque isso aqui tem que ficar bem claro aqui no programa. Pra deixar claro. Ó, tem mulamba assistindo o programa. Tem mesmo, é? Tem mulamba assistindo o programa. Se você for ir no chat da transmissão, você vai ver, Zé Fernando. E eles têm que aprender. Eles têm que ouvir, porque eles têm que aprender. Eles não têm teto. Eles não têm estádio. E eles não têm estádio, Zé Fernando. O Vasco tem estádio, sabe por quê? Por conta do preconceito deles, que eles são racistas. Eles foram racistas com o Vasco lá no início do século passado. Porque o Vasco jogava com o negro e jogava cooperário e entrou no campeonato e ganhou o campeonato no primeiro ano que disputou, em 1923. E o Vasco foi impedido sob a alegação de que não poderia disputar porque não tinha estádio. Porque eles lá tinham a Gávea, que é um chiqueiro. Eles tinham lá a Laranjeiras, que é um outro pulgueiro. E o Vasco foi lá, Zé Fernando, com os seus torcedores e construíram o São Januário, que até 1930 foi o maior estádio das Américas. Até o surgimento do Centenário, em 1930. E agora, Zé Fernando, fica com esse papo furado. Vai jogar no aterro. Maracanã é do povo. Flamengo joga dez vezes. Botafogo joga dez vezes. Fluminense joga dez vezes. Vasco joga dez vezes. O restante vão jogar no aterro. O Lair é se o Caldeira perdendo. O Lair é se o Caldeira perdendo.